Existem muitas pessoas que desejam falar inglês, mas não estão dispostas a fazer o mínimo necessário para de fato falar inglês. Tudo na vida tem seu preço. Aquelas pessoas que você admira hoje, fizeram certos sacrifícios para se tornarem as pessoas que elas são hoje. Aquela pessoa que fala inglês fluente, sem nenhuma dificuldade, e você fica maravilhado sempre que escuta falar. Teve um tempo da sua vida em que esteve a enfrentar as mesmas dificuldades que você enfrenta hoje. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje, sobre o necessário para aprender inglês. A partir de agora, eu quero que você preste muita atenção no que vou dizer. Quero que você pare de fazer o que estava a fazer e se foque apenas neste vídeo, porque depois você vai me agradecer. E então, já fez tudo? Vem comigo. Foi comprovado por um grupo de cientistas do USA, que aquelas pessoas que nasceram num país que não tem inglês como a sua língua oficial, mas conseguem falar inglês tão idêntico a um nativo. Essas pessoas têm comportamentos e atitudes diferentes das outras pessoas, diferentes dos outros estudantes de inglês. E os cientistas ainda fizeram a questão de ressaltar que essas pessoas descobriram o segredo para aprender inglês. Eles têm um padrão de atitudes que lhes fazem se destacar da maioria dos estudantes. Ou seja, eles acertaram várias vezes onde talvez você e eu erramos várias vezes. Mas isso termina hoje. O primeiro comportamento que eles têm comum é saber que não importa quanta teoria eles tenham, eles nunca serão capazes de aprender inglês, de falar inglês, se não praticarem. Os cientistas declararam que essas pessoas sabem muito bem disso. E por isso eles sacrificam aquelas horas saborosas que ficamos no sofá, a assistir televisão, a perder tempo. Então, eles pegam aquelas horas e vão praticar tudo o que aprenderam sobre inglês. Eles sacrificam aquele tempo gostoso de saborear a televisão, assistir Netflix e vão praticar inglês. Eles sabem que só com teoria não vão chegar a nenhum sítio. Eles precisam de muita prática. A primeira atitude que eles têm é ter isso sempre em mente. E sem prática não há inglês. Que você pode ter muita teoria, uma teoria absurda. Mas se você não praticar, você não vai falar inglês. Então, essas pessoas que se destacam da maioria, eles sabem muito bem disso. E os cientistas comprovaram que essa é uma das atitudes que fazem eles se destacarem da maioria. Por fazer isso repetidamente, dentro de apenas um mês, eles já saem na frente das outras pessoas que começaram no mesmo momento que eles. Essas são pessoas determinadas. Pessoas com objetivo. Pessoas que sabem o que querem. Pois, sem prática, a única coisa que você será capaz de fazer é resolver exercícios em inglês. Mas se você deseja mais do que isso, se você deseja mais do que apenas resolver exercícios em inglês. Então, o primeiro passo é simples. Pratique. A segunda atitude que faz esse grupo de pessoas serem diferentes da maioria no aprendizado do inglês é a consistência. Eles estudam um pouco todos os dias, nas mesmas horas e sem se sobrecarregar. Não estudam tudo de uma só vez. Eles estudam um pouco todos os dias. Fazem o seu calendário, cada dia o tema que eles vão estudar. E aí eles estudam de acordo com o seu cronograma. E com essa consistência de estudar todos os dias, cada dia tema diferente, eles saem na frente. Já se familiarizam com o inglês muito mais rápido do que as outras pessoas. Quando você decide que quer aprender inglês, é preciso consistir, ter consistência. Não decidir estudar quando tiver vontade. Deixar o inglês de lado e aí fazer as outras coisas. O inglês precisa ser constante. Você precisa se relacionar com ele todos os dias. E assim você vai se familiarizar com o inglês de uma forma super rápida e simples. Se você agir como os melhores agem, então você estará num bom caminho e o resultado será muito positivo. E agora a atitude mais importante declarada pelos cientistas que essas pessoas que saem na frente na hora de aprender inglês ou qualquer outro idioma possuem, é a atitude de aprender não começando pela gramática, mas sim pelo vocabulário. Eu mesmo já testei esse método e, acreditem, funciona. Esse é o método mais importante. Quando você for aprender uma língua, não começa pela gramática, começa pelo vocabulário. Bom, sobre esse ponto, eu já comentei neste vídeo que vai aparecer aqui deste lado, neste card aqui em cima. Você clica neste vídeo e vai poder entender melhor do que eu estou a dizer. Quando for começar a aprender inglês, a estudar inglês, comece a aprender 15 palavras por dia. Não comece pela gramática. A gramática é complexa, só vai te confundir. Então, comece por aprender 15 palavras por dia, que quando depois você for pegar a gramática, quando você for resolver exercícios, será muito mais fácil, pois você já conhecerá, já terá domínio de algumas palavras em inglês. A gramática pode complicar o seu aprendizado se você estiver no nível zero, pois existem muitas regras na gramática. O que você deve fazer primeiro é se familiarizar com as palavras do idioma que deseja aprender. E só então você pode pegar a gramática. Acredita, funciona. Uma vez a minha mãe me disse que ninguém se arrepende de ter aprendido. E eu concordo com ela. Por isso, se inscreva aqui neste canal para aprender muito sobre inglês e nunca se arrepender. Compartilhe este vídeo com as outras pessoas que você conhece, que gostariam de aprender inglês e se comunicar nessa língua maravilhosa. Vamos todos aprender inglês aqui neste canal. Deixe um gostei, escreva os seus pensamentos aqui no comentário. E se você caiu de paraquedas aqui neste canal, eu sou Ryan Neutro. Seja bem-vindo ao meu canal que é Neutro TV. E aqui nós abordamos temas apenas sobre inglês. Que vejo no meu próximo vídeo. Salud! Tchau! 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 Tchau!